Faltando 13 meses para a eleição de outubro do ano que vem, políticos de Dourados estão se movimentando justamente em busca de definições para o que pode acontecer, principalmente no primeiro semestre, quando efetivamente acontecem as definições. Você sabe, em outubro de 2018, haverá eleição para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. O final de semana aqui em Dourados foi de movimentação para as pessoas que apoiam o ex-prefeito Murilo Zawic. No final de semana, Murilo foi interpelado por ex-secretários municipais e, principalmente, por um grupo muito forte de vereadores querendo saber qual é o pensamento dele, qual é o posicionamento dele a respeito da eleição de outubro de 2018. Murilo, como sempre, calmo e tranquilo, respondeu a eles o que já vem dizendo para todo mundo nos últimos meses. Sua maior preocupação com 2018 diz relação à presidência da República. Murilo insiste em fazer esta pergunta. Em quem a gente vai votar no ano que vem? Ele alega que com esta situação toda que o país está vivendo, vai ser difícil ter nome disponível para que o eleitor possa escolher. De qualquer maneira, o pessoal daqui continua insistindo e Murilo continua respondendo que está à parte disso tudo e apenas acompanhando.